Na coletiva online desta quinta-feira, através do canal da Prefeitura no YouTube, o prefeito Cobé Martins Filho anunciou o início das obras do projeto Novo Centro na Avenida Senhor dos Passos. O projeto abrange a requalificação de várias ruas do Centro de Feira de Santana. A obra está alçada em 37 milhões de reais, recursos oriundos de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Vai começar exatamente na Avenida Senhor dos Passos. Nós estaremos trabalhando para melhorar toda essa avenida. Primeiro, a drenagem que já não funciona há muito tempo. Logo em seguida, nós vamos requalificar os passeios, requalificar a própria pista, as áreas de estacionamento. Vamos verificar a melhora na nossa iluminação também. Em várias áreas aqui do centro, vamos ter lixeiras subterrâneas. Enfim, nós queremos ter uma nova qualidade com o novo centro. Na coletiva, o prefeito foi questionado também sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O prefeito prorrogou o pagamento do imposto para o dia 31 de julho. Nesse momento de crise, era necessário que a gente pudesse prorrogar. E acho que é necessário também que aqueles que possam fazê-lo, façam. Esse dinheiro que vem do IPTU está indo diretamente, diretamente para a saúde.